Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado! Como estás? Boa noite, boa tarde! Obrigado! Como estás? Boa noite, boa tarde! Você pode ver quem é, eu quero desejar você um grande feliz aniversário, espero que todos os sucessos vão chegar a você, se você não tem já, espero que você tenha uma vida fantástica, e lembre-se, você não é mais velho, você é mais velho, então feliz aniversário, um grande desejo de mim, de esta cidade de L.A., tudo bem, meu amigo, se preocupe, tchau, obrigado. Coisa linda, será que eu tenho o que, uns doiszão, dois metrão, maior que eu, olha a cara, eu nunca ouvi ele é desse jeito, Inglês, como você? Como foi o seu bairro? Coisa linda, obrigada. Quando vem do futebol, a surpresa é de novo nível, um mais brasileiro para nós, uma grande fortuna, beleza. O português já está bem? Está bem, está bem. Sempre há a mesma pergunta. Eu vou responder em português. Uma vitória importante, ofensiva de Bala, Ronaldo e Guaim. Uma vitória importante, eu penso que o equipe deu tudo, jogou muito bem no segundo tempo, e agora temos que pensar em tudo isso que vem, trabalhar e pensar em Série A, porque agora na Champions falta muito tempo para jogar de novo. Essa juventude é um pouco mais ofensiva, que todos queriam, que todos pediam. Bom, que é um processo, não é assim, muito fácil, mas, crees que vai avançar com isso? Isso tem que falar com o treinador. Nós queremos jogar todos, é normal, mas tem que trabalhar para jogar assim. Não é fácil, porque depois tem muitos jogadores no ataque e tem que defender também. Então, eu penso que o míster tem que fazer o que ele pensa que é melhor para o equipe. Para a próxima fase, temos Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Dortmund, Lyon. Que difícil, não? Eu penso que todos os partidos são difíceis. Na Champions não tem equipe fácil. Tem que jogar com todos se você quer ganhar o Champions. Então, temos que pensar somente em melhorar, em trabalhar mais e esperar que o sorteio lunes seja possível. Obrigada, Dybala. Parabéns pelo português. Próxima vez vou falar melhor. Já está ótimo. Obrigada. Oi, amigo. Amigo Inter de Limeira. Como você está, meu amigo? Espero que você está bem. Ok, antes, eu gostaria de desejar um novo ano. E tenha um bom ano novo ano. Ok. E Rodney disse que você tem a Copa Final. São Paulo Copa Final. Então, eu gostaria de desejar. Espero que você vai ganhar e você vai ganhar. Eu gostaria de desejar. Obrigada, meu amigo. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.